é só falando coisa que eu quis essa partida que é de badwars duo que eu tô com mais meu amigo mirai vini então fique aí valeu valeu e fui eu peguei já tá tudo abandonando as partidas o tremendo na base sentindo a pressão do super chandão chandão não é só ver dentro de filhos a mentira mano vai cagar matei os dois mas não vem não vem esmeralda gente da bala do xixi do não mesmo não o cara folgado né a bosta de comprar e tu destrói com um coisa de troco amor não ainda vai lá vou lá pegar diamante para o país fala logo vou no rosto perdendo tempo perdendo tempo então vai lá vai lá eu vou no diamante então vai que tu tem uma banha na sola porra agora eu tô alcançando não alcançou ainda what the fuck sério mano porra tu não acerta ainda é a pele tu não acerta o negócio não alcançou vei o pai o pai morreu foi o 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 que é destruir o cara que tá do lado dele, é? Eu tô indo no roxo O roxo? E vê que é o cara que tá do lado dele É, eu já vou... isso É o Ciano, você não já foi, já Peraí então Eu vou, deixa eu ver em quem que eu vou Então já foi Pega a diamantinha pra roubar a espada ou a armadura A gente já vê, então falta o roxo e o laranja Pega um machado aí pra nós ir no laranja Aham Tá, eu tô com o machado de Dima já Vai pro Mane, espera no Mane Tá, tô aqui Peraí que eu só vou pro armadura aqui rápido Tô indo, tô indo, tô indo Tô chegando, calma aí Como é que os caras estão? Tem... os dois estão com ferro Bora lá, bora lá, bora lá Um tá na ilha do azul Bora, bora, bora Tem endertel aí? Drop um aí, drop um aí Ah, agora já era Eu vou na ponte Vai, vai, vai Rápido Eu vou na frente, deixa eu na frente Mata, mata, mata Vai, vai, vai Vai, botaram lá Boa Pra quem não entendeu O Vini botou um bloco bem ali Do meu lado É pra correr mais rápido, mano Botou só o rosa Ó, o rosa tá muito easy, velho Peraí? Tá ligado, hein E tô indo pro meio Tapei Aipei Aipei Porque de Dima ou picareta normalzinha mesmo? Acho que normal vai Normal vai, de ferro Tá bom Eu vou levar ainda aqui pronto também Eu tô indo pro meio, eu tô indo pro meio Ainda no meio Tá, tem, 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 tem Ah, nessa parte daqui já tá ganha Tá demais Sério, velho Eu... aqui Vem Deixei na frente, deixei na frente Pode ir, pode ir Cai aí Eu distraio eles, tá ligado? Tá, tá, tá Tá, poxa Tô lá na ilha deles Mata eles aí Vai, eu distraio eles, vai Tô lá na ilha Ih, então Ih, velho Onde você que é, doido? Caraca, tá de raca esse moleque Noob Noob Quebrou? Não, eu sei Noob Zidia Ó, tá de raca, eu Segura, segura, segura Tá de raca Oxi Foi banido Ah, abandonou Eu acho que foi banido Acho que ele... Ele tava te batendo E na hora que eu terminou tu bater Ele sumiu Ah, essa parte... Essa parte dele que foi muito fácil Deu certo? Teve nem graça Deu certo? Ele tava de... Ele tava de Kill War, velho Ele... Ele tava olhando pra tu Batendo pra mim, safado Né, velho Chamou pai, né? Tchau